O Coral Vozes de Júbilo do Templo Central da Assembleia de Deus em Sergipe foi criado em 1946. Contém 88 componentes e é regido pelos maestros Jodoval Ferreira e a maestrina Darcilene Bittencourt. Há 74 anos louvando ao Senhor. Fiquem com a apresentação do Coral Vozes de Júbilo. O 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 Coral Vozes de Júbilo. A CIDADE NO BRASIL